RKA- Aqui, temos duas figuras e precisamos pensar no espaço que elas ocupam na nossa tela. Esse conceito de quanto espaço algo ocupa numa superfície é o conceito de área. Quando olho para ela, parece óbvio que a figura roxa ocupa mais espaço do que a figura azul. Mas, como fazemos para medir? Como a gente sabe quanta área a mais esta figura ocupa na tela em relação à figura azul? Uma forma de fazer é definir uma unidade de quantidade de área. Por exemplo, eu poderia criar um quadrado aqui e ele ser a unidade da área. Dá para falar que é uma unidade. Se sua largura aqui é de uma unidade e sua altura é de uma unidade, a gente chama isso de uma unidade quadrada. Uma forma para medir a área dessas figuras é determinando com quantas unidades quadradas posso cobrir esse espaço sem sobreposição para ficar no limite. Vamos tentar fazer. Vamos tentar cobrir cada um desses com unidades quadradas para daí ter a medida de uma área. Começo com esse azul. Dá para colocar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco unidades quadradas. Vou anotar isso. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco unidades quadradas. E poderia determinar o limite entre essas unidades quadradas para ficar mais claro. Tem cinco unidades quadradas. Dá para falar que essa figura tem uma área de cinco. A área é cinco. A área de cinco unidades quadradas. A forma mais comum para falar isso é que você tem cinco unidades quadradas. Essa é a área aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a figura roxa. Com a figura roxa, poderia colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dessas unidades quadradas. Com isso, posso cobrir tudo. Não estão se sobrepondo. Estou tentando ao máximo que não se sobreponham. Olha só, você pode encaixar dez. Vou desenhar um limite entre elas para que possa ver com mais clareza. Esse é o limite entre minhas unidades quadradas. Acho que está pronto. Podemos contar. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dá para falar que esta área aqui, e também vou dividir esses com um limite preto, assim fica um pouquinho mais claro do que o azul. A área aqui é igual a dez. dez quadrados, dez unidades quadradas. A ideia aqui é de quanto espaço algo ocupa numa superfície. E você pode dar uma olhada rápida e dizer, ah, esse ocupa mais espaço. Mas agora temos uma forma de medir. Podemos definir uma unidade quadrada. Aqui ela é de uma unidade por uma unidade. No futuro veremos que poderá ser uma unidade de centímetro, poderia ser de um centímetro por um centímetro quadrado, um metro por um metro quadrado, um pão por um pão quadrado, mas a gente pode usar isso para realmente medir a área. Isso aqui tem uma área de cinco unidades quadradas, e isso uma área de dez unidades quadradas. A figura roxa tem o dobro da área, tem dez unidades quadradas e a figura azul tem cinco unidades quadradas. A figura roxa ocupa duas vezes a quantidade de espaço na tela em relação à figura azul.